Sejam bem-vindos ao canal Diário dos Famosos. Nesta quinta-feira, dia 20 de junho, a Bruna Gomes foi jantar no restaurante com as amigas. Antes de verem, agradeceremos muito se deixarem um like no vídeo e um comentário. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e ativem todas as notificações no sininho. Muito obrigada! Confiram a seguir! Olha aí as lindas que eu vim jantar aqui, diretamente do Brasil. Essa aqui já é portuguesa também. Você fala foda-se? É foda-se. Olha, eu vou te ensinar. Foda-se. Não, não é um palavrão, é tipo... Caraca, foda-segata. Não é palavrão? Não é palavrão. Ah, eu vou te falar foda-se. Mas é... E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu like, comenta e se inscreva no canal.